Espera a costura Eles querem tempo perdoa Baby, dá-me a tua mão Mão, mão Mão Eles querem tempo perdoa Baby, dá-me a tua mão Pares de raiva Porque não sou na vida bem boa Pares de raiva Porque não sou na vida bem boa Vai doer mais Vai doer mais Vai doer mais Toda gente diz que eu só vou te usar Toda gente diz que eu só vou brincar Mas eu só vou te amar 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 Baby, baby Vamos nos amar Vamos nos amar Eles esqueceram Eles esqueceram Que o nosso amor é você Eu só vou te amar 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 Eu sou que o nosso amor Eu só vou te amar Eu só vou te amar Eu sou caused by Amém.